Com a janela partidária, muitos políticos mudaram de partido. Na Câmara Municipal de Cuiabá, seis dos 25 vereadores trocaram de sigla. Um deles é o vereador Leonardo de Oliveira, que trocou o PTB pelo PSB. E é com ele que a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Vereador, falando em troca de partidos e também isso tem muito a ver com o processo das eleições municipais. Termina dando um acordo aí entre o PSB do prefeito Mauro Mendes e o PSDB do governador Pedro Taques, que o previsto aí é para que ele indique um vice. Mas nos últimos dias surgiram aí comentários de que tem secretários do governador que poderiam estar se desincompatibilizando para encarar a eleição e enfrentar o prefeito. É uma hipótese que deve ser avaliada? Na verdade, o partido entra numa discussão. Então, são vários segmentos dentro do partido que começam a discutir se deveria ter candidatura própria ou não, se deve apoiar o candidato A ou não. Então, o PSDB está fazendo essa discussão interna, o prefeito tem conversado bastante com o governador e isso aí é discussão política, que nós vamos aí desenrolar ela em junho e julho para saber se caminha ou não caminha junto. O interesse do próprio PSB, do prefeito Mauro Mendes, é caminhar junto com o PSDB, né? E com todo aquele grupo que já vem caminhando há um longo tempo aí para fazer essa coalizão e vir para uma reeleição novamente. Bom, o senhor vai desmarcar justamente no partido do prefeito, mas sempre esteve ao lado dele, como líder, já durante algum tempo na Câmara. O senhor acredita que agora, também como pré-candidato, pode ser cobrado pelas promessas feitas no município? Coisas que não saíram do papel, como o pronto-socorro, ele não está pronto. É, na verdade, nós saímos do PTB. Enquanto não deixar de existir essa situação de consciente eleitoral, cabe nós, políticos, aí tendo que ficar fazendo esse trabalho de partidário, que tem que sair no partido, que infelizmente a gente não consegue ter uma eleição, cabe fazendo consciente eleitoral e indo para outro partido. E como eu estive todo o tempo com o prefeito Mauro Mendes aí, durante os três anos, como líder do prefeito, eu vou, claro, estar junto e defendendo dentro do partido a reeleição do prefeito e todos os seus trabalhos, né, que tiveram dentro da prefeitura. Não conseguiu cumprir algumas, mas ele cumpriu muitas e Cuiabá mudou muito aí com o prefeito Mauro Mendes. A gente vê as escolas, a educação, o asfalto, o Hospital São Benedito e vários outros. E o que ele não conseguiu, ele está cumprindo aí com o tempo e vai resolver, com certeza. Mirador, e uma questão aí que é muito preocupante para a população, que tem sofrido e sofrido muito com a greve dos médicos. Enquanto isso, a prefeitura patrocina uma briguinha toda particular com a categoria, pressionando e se amparando numa liminar da justiça para não conversar com os profissionais. A atitude deveria mudar, o senhor não concorda? É o que nós estamos tentando na Câmara. A Câmara está funcionando como um apoio nisso aí. Toda vez a gente chama, tenta conversar com ambos os lados, faz o papel de mediador, como nós fizemos hoje. E a principal acusação dos médicos aí é de que a prefeitura não honra os compromissos que assume. Então, é por isso que funciona a Câmara como fiscal da lei. Nesse momento, nós trazemos tanto a classe médica como a secretaria de governo para tentar chegar a um denominador comum, porque um fala uma coisa, tu fala outra, como nós fizemos hoje, voltando com os enfermeiros. Foi encaminhado o PCSS pela prefeitura dos enfermeiros, Aí teve uma outra categoria dos enfermeiros técnicos que não estavam achando que o PCSS poderia ocasionar algum problema para eles. Sentamos aí as duas categorias, sentamos o governo, tem dois dias nessa conversação e aprovamos hoje com pacificado todos os lados. Então, essa é a função da Câmara dos Vereadores, é o que a gente tenta fazer. Foi aprovado e passa a valer? Como é que vai ser a tramitação? Passa a valer a partir de agora. Aprovamos aqui, vai para o prefeito sancionar. Tivemos que aprovar até num ritmo meio acelerado, porque a partir do dia 2 já não pode mais ter qualquer alteração salarial ou qualquer situação dessa de cargos aí dentro da prefeitura pela questão eleitoral. Então, aprovamos o prefeito sanciona e aprovado o PCSS dos enfermeiros. E em relação a essa greve dos médicos, os vereadores, a Câmara, enquanto instituição, não pode cobrar o prefeito Mauro Mendes para que ele sente com a categoria e tente resolver o problema ao invés de ficar se amparando numa liminária que decretou a greve como ilegal, porque são coisas diferentes, né? Com certeza. E nós estamos tentando até... E essa briga com os médicos vem desde o início do governo. Na verdade, as brigas com os médicos, ele vem dentro de outros governos. Quantas greves nós tivemos aí no governo passado, do prefeito Wilson, do Chico, vários outros governos. Realmente é uma situação que tem que sentar e cada vez mais conseguir chegar a um denominador comum. E não deveria estar amparando via liminar, mas aí nós estamos aí fazendo um trabalho junto com a Câmara, os médicos e a prefeitura para tentar solucionar isso aí. Porque quem pede com isso é a população. Outra situação que a população espera que a Câmara faça esse intermédio, e de repente até recorra à justiça, ninguém nem está achando muito ruim, é a Cabe Ambiental. Por que a Câmara ainda não deu uma solução e não ajudou o prefeito, de repente, a resolver o problema? Porque, na verdade, a Cabe já é um contrato de concessão que a Câmara vem... Nós participamos mesmo dentro do Conselho da Arsec, com um membro da Câmara. Nós temos várias discussões. Quando teve a confusão da Cabe com os empresários, nós intermediamos. É que foge um pouco da alçada. A força que nós temos é estar cobrando. Mas essa competência tem que ter o prefeito fazer essa decisão. E é até mais difícil para o prefeito, porque tem um contrato. Às vezes o prefeito quer romper, eles entram na justiça, então a melhor situação mesmo é estar dialogando e tentar resolver para não ter uma celeuma aí que vai trazer um prejuízo cada vez maior para a cidade. Vereador, no processo eleitoral desse ano, tem algumas mudanças aí que vão ser implementadas. E o que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte, relembrando três fatos. O primeiro, o vereador Caçado, João Manuel, disse, para todo mundo ouvir, de que lá na Câmara tinha muito artista. Pouco tempo depois, um desembargador comparou o plenário a um picadeiro. Recentemente agora, dias atrás, um promotor de justiça, referindo-se à Câmara, falou em casa dos horrores. O senhor acredita que com essa eleição deste ano, onde vai se gastar menos dinheiro, onde a fiscalização é maior, a qualidade dos representantes na Câmara de Cuiabá pode melhorar? Na verdade, a população que decide, né? O voto, nós, candidatos, vamos à rua aí, vamos fazendo, cada um mostrando a sua parte, cada um mostrando o que trabalhou, o que fez no seu mandato e acaba a população decidindo. Claro que a gente quer cada vez melhor uma Câmara. Nós precisamos aí reestruturar, precisamos aí melhorar muito a imagem da Câmara. Mas vem, ao longo do tempo, ela vem dando um pouco de... Você vê que a Câmara vem parando os problemas dela e vem dando uma melhorada na Câmara. Isso vai levar um tempo e é o que a gente espera para que a Câmara resgate e pare com essa situação do que tudo que fizeram com a Câmara nos tempos passados que acabam nós, quem exerce o mandato hoje, pagando essa situação. Acaba ficando um pouco esquecido porque os outros poderes estão em destaque aí em nível nacional. Bom, chegando, então, aproveitando esse gancho que o senhor falou sobre os resultados, o que o senhor tem a apresentar, então, chegando próximo dos meses de eleição, já que o senhor é pé candidato, ao eleitor de resultado que o senhor trouxe na Câmara? Na verdade, nós ficamos os três anos aí como líder do prefeito Mauro Mendes aí. Nessa liderança, conquistamos várias e várias situações para o Mauro dentro da Câmara, reajustes de professores, financeiramente a questão do São Meredito e outros projetos do asfalto, que nós tivemos 300 milhões de investimentos. Então, esse é o trabalho que nós fizemos como líder. E nós tivemos vários projetos aí aprovados. Um deles é até a questão da questão médica aí, obrigando a todas as policlínicas terem a relação dos plantonistas, até para a população poder fiscalizar. Nós tivemos aprovação de vários projetos aí de emendas às leis orgânicas. Então, é o trabalho que nós vamos começar agora a prestar contas à população. E quem decide quem volta ou não é a população. Então, a única maneira de mudar ainda é a democracia. Então, nós tínhamos aí que a democracia se evoluía cada vez mais para a gente tirar quem não presta e manter quem realmente quer fazer alguma coisa de mudança para a sociedade. Obrigado pela presença, pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a todos. Muito obrigada.